quer arrumar problema? quer arrumar problema? tu quer arrumar problema? tu quer arrumar problema? o que? tu não me estou trabalhando não po se está trabalhando nem eu estou vagabundo né? me entrancaste meu irmão você não sabe pilotar com pe sua não é minha não você tem que te baixar a sua bola essa porcaria desse teu carro porcaria essa tua merda que tu está morto aprenda a dirigir aprenda a dirigir sou eu dono Tu é muito, tu é muito, é corno! Eu sou o que? Tu é muito, é corno! Tu quer arrumar o problema? A verdade é agora! Acaba, pelo amor de Deus, acaba!